Rangoli Rangoli é uma forma de arte originária do subcontinente indiano. Os padrões são criados no chão e são usados em materiais como arroz colorido, farinha branca, areia colorida ou pétalas de flores. Geralmente é feito nos festivais de Divali, Onam, Pongal e outros. Os designs são passados de geração para geração, mantendo viva a arte e a tradição. O propósito do Rangoli é a decoração e é pensado para trazer boa sorte. As representações de design também podem variar, pois refletem as tradições, folclores e práticas exclusivas de cada área. Geralmente essa prática é exibida em ocasiões especiais ou em atividades auspiciosas. Os desenhos de Rangoli podem ser formas geométricas simples, impressões de atividades ou formas de flores e pétalas. Mas também podem ser designs muito elaborados, criados por numerosas pessoas. O material de base é geralmente o arroz em pó seco, ou úmido, ou farinha seca, o qual pode ser adicionado cindor, que é um vermelhão, ou haldi, açafrão na terra e outras cores naturais. Cores químicas são uma variação moderna. Outros materiais incluem areia colorida, pó de tijolo vermelho. Dependendo da região da Índia, o Rangoli pode ter diferentes nomes. Em algumas ocasiões ela é desenhada na frente das casas ou locais de processão. Tudo pode depender da criatividade da pessoa. Normalmente se começa com o desenho mais auspicioso no centro. Mas os mais comuns são o lótus, as folhas, mangas, vasos, peixes, diferentes tipos de pássaros, como os papagaios, cisnes, pavões. Muitas vezes o Rangoli é feito em ocasiões de casamento, no qual também alguns homens participam dessa atividade. E justamente para essas atividades, em alguns locais da Índia, existem grupos profissionais para fazer o Rangoli. Mas também pode ser feito pelas pessoas simples, que mantêm uma tradição de muitas centenas de anos. Em algumas cidades consideram o Rangoli como o assento de Deus. E também serve de hospitalidade para os visitantes. E também pode ser desenvolvido comercialmente em alguns locais próximos a hotéis e locais turísticos. Por todos esses motivos, o Rangoli é uma representação rica da herança da Índia. E o fato de ser a terra dos festivais e das cores. Alguns indianos começam com a base utilizando um giz, areia, tinta, farinha. E o artista normalmente marca o ponto central no chão, utilizando os pontos cardeais. Dessa forma pode se formar um quadrado, um hexágono, um círculo. Uma vez o contorno concluído, o artista pode optar por iluminá-lo com cor. Novamente utilizando ingredientes molhados ou secos. Hoje em dia, em alguns locais, eles utilizam materiais tais como o cimento colorido e o mármore. Mas normalmente, para se utilizar isso, requer um certo treinamento. Normalmente, considera-se, na Índia, que no primeiro dia do ano, as pessoas devem decorar suas casas com cores auspiciosas. E é justamente nesse momento que normalmente é mais utilizado o Rangoli. Que no primeiro dia, 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 que no 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 dia